Olá, meus amores! Tô falando baixinho porque as meninas acabaram de dormir. E eu vou aproveitar que elas dormiram e vou dar um jeito na sala que tá o caos. Elas agora tão brincando na piscina, tô fazendo a piscina de caminha. Tá fofo, tá? Mas a bagunça é grande, é. Então assim, tô iniciando o vídeo agora e vou fazer a faxina rapidinho antes que elas acordem. Vou tentar arrumar o máximo de coisas que eu conseguir. E vou tentar nem passar de banheiro. Vou tentar. Vocês vão conseguir, aí já é outra história. Então, deixei de gravar pra vocês. Antes de iniciar qualquer coisa, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E fazer parte da nossa família que tá com essa faxina, já chegamos a 200 inscritos. Pra algumas pessoas pode parecer pouco, mas pra mim é muita, muita coisa. Imagina 200 pessoas me assistindo. É muito legal, muito legal. E deixa o like no vídeo, tá? Me ajuda muito na divulgação do canal. Então, vamos começar. Tchau. 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 Vou ver se ela me deixou começar pela mãe de lavar o banheiro. Eu tenho que lavar o box, que tá muito sujo já, sabe? Eu vou correr antes que Megan acorde, porque assim, Maia, ela até fica sozinha. Assistindo o Bita há um tempinho. Mas, Megan não tá ficando. Ela tá muito carente, sabe? Tem que ter alguém sempre com ela. Aí eu vou aproveitar que ela ainda tá dormindo e vou ver se eu consigo lavar pelo menos a parede e o box. O banho eu vou dar um jeitinho assim só por cima. Tá muito bagunçado, mas eu vou dar um jeito só por cima. Que é pra quando Megan acordar, eu dar atenção a elas. Ficar brincando com elas até o pai dela chegar. Hoje ele tá em casa, mas ele saiu pra resolver umas coisas. Eu fiquei com elas agora quase sozinha. Então vamos cuidar, né? Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E de 200 pra mil, falta um caminho mais ou menos. Mas a gente chega lá. Eu sei que eu não fosse chegar a 200, eu cheguei, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Elas já estão querendo interagir com outros tipos de brinquedos. Elas estão querendo já pegar caneta. Então, assim, eu já vou poder fazer algumas atividades bem bacanas com elas. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!